Boa tarde, eu sou a Maria Aparecida, conhecida mais como Cidinha, sou daqui de Goiânia, Goiás. E a minha história, ela inicia ainda quando eu era bem mais jovem e há muitos anos aqui atrás, quando eu deparei com uma reportagem falando sobre o William Bates. E eu queria aprender mais coisas, mas não foi possível naquela época e depois de muitos anos. Um dia, por acaso, eu encontrei a mensagem da doutora Tatiana Gibrael e desde então eu comecei a fazer o curso com ela e os seus exercícios maravilhosos, que tem dado bastante realização, porque devagar, mas está indo. Cada dia, aos pouquinhos, eu estou conseguindo, como ela mesma fala, que é aos poucos, né? Cada um tem o seu tempo. E eu tive miopia, presbiopia, eu ainda tenho, e moscas volantes, mas porém a cada dia é melhor. A miopia eu fiz há muitos anos atrás, uma cirurgia, mas não reverteu total. Eu ainda tenho o olho esquerdo ainda mais fraco, mas mesmo hoje, com os exercícios dela, eu consigo visualizar melhor, ver com mais nitidez e para perto também. A questão da presbiopia, eu estou vendo também bem mais nítido, com a musculatura mais relaxada, da testa, do pescoço, dos olhos e piscar, que eu piscava pela metade, eu não piscava de forma adequada e com os exercícios dela, hoje eu consigo piscar melhor. E além desse piscado melhor, a lubrificação também melhorou bastante dos meus olhos e cada dia eu pretendo ainda melhorar mais até reduzir de forma total. Então, aqui eu só tenho mesmo que agradecer você, Tatiana de Brael, toda a sua equipe. Meu muito obrigada por tudo. E especialmente ao Pai, né? Deus. Nosso muito obrigada. Obrigada também às irmãs águias por tudo. E tudo de bom para vocês.